E aí E aí ele vai fazer porque tu quebrando o bagulho em várias partes né fazer um só E desafios tô fazendo meio que junto com outras coisas então Mas se de agora né meter aquele alinhamento astral deu Marcos que ele desafila tá terminando desafio de abau e alinhamento astral Vou fazer isso aqui né que eu preciso sabotar as últimas cidades que eu não fiz Que é do final da última temporada que eu não fiz Caralho vai parar de chover o dia inteiro hoje então Meu Deus do céu Olha isso Não para chover não para Se eu não fiz na última vez que tá apareceu Pulei e nem vi Em sete semanas tu acaba todos os negócios né Sete semanas daria quantos dias Sete semanas Quatorze, vinte e um, vinte e oito Trinta e cinco Quarenta e dois Quarenta e nove Quarenta e nove Quarenta e nove dias que eu acabaria A temporada dura três meses né Três meses né Então Essa vai demorar mais por causa da expansão Então em metade do tempo tu acabaria toda aquelas missão extras da jornada Extras digamos assim da jornada né Indescritível Só no arpoador Essa aqui eu vou fazer de boa Tem que fazer mais alinhamento astral agora Pra contabilizar Eu quero já fazer Na semana que vem Na terça que vem Por exemplo Quando eu for fazer Daí já conta pra próxima Coisa que por certeza vai ter Black Team 2 abriu um portal Vex na região Elixm Todos os esquadrões Encontrem e fechem um ponto de investida Mitrax qual é o seu status? Estamos em desvantagem Não vamos conseguir segurar Por muito mais tempo Não se preocupe Mitrax Eu estou chegando Não Você deve proteger o seu povo Vocês são meu povo Dito Antes o seu povo vapedge Esse porcão nos abrigos A menos Niremos rs Mas de sombra Aquela quedava Eu fazia o final do... Quatro Que chama Aquela Ah, eu fui traído pela mulher, aquela látima. Agora entendi. Ah, agora entendi. Ela traiu e fez os Vex entrar dentro da cidade. Acabar de vez. Mas acho que talvez meio pra culpar os... Talvez não foi meio pra culpar os... Da Casa da Luz. A entrada da rede está vulnerável. Alimente terminal com dados para sobrecarregar as defendas, Max. E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? Os tracks tentaram bloquear o terminal. Destruam as contramedidas para que continuem funcionando. O 2. Ajuda aqui o 2. A rede tem que se recritografar. Interrompa a sequência de senha e continue a invasão. Osiris, qual é a sua posição? Osiris? Ele estava logo atrás de mim. Perdi ele de vista. Osiris, responda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explodir. Não deixe esteje, máquina de extrair em sua atenção. Esse conceito no terminal... peguei a sabotagem a última cidade, eu não fiz galera, nem sabia que tinha sabo assim O bote resiste a manifestação, o surdo final de Tatsu forçará a existir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legềumente mechanics Ela reagiu com os … Ehm, lembra Quem sabe mas obedeca Olá aí MeBUT Caralho que porra Combinado A junção está completa, entrem rápido Mas não entrei, porque na Beirol não entrei A junção que eu vi, precisamos de ajuda Tem alguém perto daqui? Estamos sós Então... Vamos lutar pela nossa vida Achei de maluquices, malucasas Será que vai ter um filmezinho? Será que vai ter um filmezinho? Esse aqui eu não fiz não Não tem filmezinho nenhuma delas Tem só o inicial Tem só o inicial Nossa, o perigo está errado E aí 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 O que é que eu quebrei? Aguardei. Não duvidei. Fale com o são. São 14. São 14, são 13. Eu passo o caminho do explorador. 5. Já termino. Oh, tem ceninha, tem ceninha. Será que o Mitrax vai morrer? O campeão sebrou o portal. Para trás da gente, não vamos deixar ninguém sair ferido. Levante-se. Você não vai tomar hoje. O que que não usa a porra da bolha? Bota o escudo ai o caralho. Se nós não sobrevivermos, essa é a história que os Elixir contarão. Não são ao nosso lado. Vamos juntos, Kel dos Kel. Unidos. Nada vai nos descer. Sem dúvida alguma. Não é mais. Mas não é mais. Não é mais. Não é mais. Vamos lá. Olha ali. Cada um com a sua arma disponível. Tem a sua arma de sempre um. Que a sua arma né. E aí que me revela que o Osiris não tá do lado dele, tá bom? Só de olho. Hum, eu perdi essa cena porque eu não vi. Quando teve, não vi. Aí, eu acho que o Osiris, pau no cu. Pau nos cu! Pau nos cu! Osiris. Eu tinha mandado já pra lá, na verdade. Vai ser, aí fale com o Sam 14, depois. Fale com a Ikora. Daí, acabou. Vai ser isso. Vamos torcer pra esse sistema não ser importante. Quem disse pro Shax que a gente atrasou a manutenção dele? Guardião, os desafios de Osiris voltaram. Eu sou o organizador do torneio. Venha, lute! Guardião, a cidade está a salvo. Recuperamos mais um dia daqueles que nos queriam ver mortos hoje. Mas não sem perdas. E sem ajuda. Eles lutaram ao nosso lado como irmãos em combate. Esse é um vínculo inquebrável. As baixas deles serão enterradas com as nossas. Ikora foi sábia em olhar para o futuro em vez do passado. Temos que lembrar que foram os Eliksnie que vieram até nós. Baixaram as armas para buscar a paz. Não são os demônios que Lakshmi faz parecer que são. Essa valentia exige respeito. Merece reconhecimento. A Casa da Luz faz parte da Última Cidade agora e está sob a proteção de São XIV. Com o tempo, a memória dos demônios passados vai sumir e nosso povo poderá dividir risos e histórias. Nossa vitória são mais famosas do que a fenda do crepúsculo. Vou fazer questão. Sabia. Sabia. Que espaço de velocidade. Sua terceira vitória. Qual seria uma vitória bônus? Tá bom. Ah, então tu... Mas como é que eu faço isso aqui? Não entendi. Ah, daqui é o martelo ígneo então. Olho do sol. Mas que é igual aquela outra arma que eu esqueci o nome. Ah, tem rank também agora? Meu Deus. Então tem matchmaker agora que a gente estava prometendo mesmo. Procurei Osiris por um pouco. Ele... Se esconde bem. Foi mesmo uma visita daquelas. Mas nada comparado a isso a nossa... Ah, agora eu entendi. Então tem... Por isso que ele requer o passo. Quando sentir as juntas enferrujando... Traga um esquadrão para os desafios de Osiris. Tome isto com cuidado, dizendo... Procurei Osiris por um bom tempo. Ele... Se esconde bem. Em mais tempo de ingerir nós. Vem pros pół de fãsaro Pucurei Osiris por uma porta... E ouvir o sentimento feitiçou. Caraca. Tem muita coisa aqui. Sinta o universo, ou sei lá, beleza? Sinta o universo, ou sei lá, acho que eu vou meter um, tomar um banho, vou meter uns alcatrais, né, pra dar uma acelerada naquele processo lá. Eu quero ver se eu consigo dar uma acelerada no Dead Strange também, e vai que eu consigo pegar o Dead Loop. Que você sabe, né, pode ser que esse mês consiga. Aí eu vejo os jogos, tem hora que terminar o Raid também. Acho que eu quebrei alguma coisa mais errada aqui, agora não sei qual que é. Não sei qual que é não. Olá pra você. Conferido, conferido, conferido. Acho que foi uma 12. Vai ficar essa no lugar já. Peguei uma mesmo. Checando, checando, checando. Peguei, ela vai ficar no lugar. Pronto, pronto, pronto. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Olá, guardião. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Provavelmente vai ter mais etapas nesse negócio de alinhamento astral, então eu vou ter que fazer várias, vou deixar na semana que vem, que já vai deixar várias no mesmo tempo, pra não ter que ficar fazendo e refazendo de novo e mais de novo, eu já bato todos os contratos de uma vez só. Talvez essa semana ainda eu faça o desafio do, como é que chama? Dona em terceiro, se o Thiago quiser fazer lá, não sei se você vai querer fazer, jogando aí, tem mais ainda aqui. Te vejo mais tarde. Veja só a cidade, o céu está clareando devagar, mas as ruas estão cheias de vex mortos, elixine mortos, e nosso povo. Te liguei na rua, né? Recuperamos o corpo de Láxime do local do ataque. No fim, ela estava certa quanto à tragédia que se assomava no horizonte. Se ao menos tivesse previsto que seria criada por ela mesma. Agora, a órbita morta finalmente cumpriu a promessa de deixar a cidade e levou a nova monarquia junto. Acabaram as facções. Honestamente, sentirei falta da presença deles, afinal, Láxime não falava por todo o culto à guerra futura. Seus próprios companheiros me avisaram que ela vinha ficando instável, e eu a negligenciei. Ainda não contei ao São, mas não consegui localizar Osíris. Apesar de Láxime tê-lo implicado no ataque, não acredito que ele... Osíris é um bom homem. São e eu vamos defendê-lo. Basta que ele volte à cidade para limpar o próprio nome. Vi a mácula que se espalhava pelos nossos próprios cidadãos, mas nunca pensei que ela nos traria até aqui. Eres disse um dia que só saberemos a próxima jogada do inimigo se formos sábios o bastante para reconhecê-la. Meus olhos agora estão arregalados. Fique pronto. Tá bom. Mistérios enigmáticos. Nem se diz. Se anoitecer, eu já mato duas, três, um, tudo. É isso que eu digo. Se eu fazer... Olha lá. Eu já vou matar esse. Esse aqui, não sei. Talvez mate ou não. Ele vai matar... Talvez eu consiga matar esse aqui já também. Né? Eu acho que eu vou matar mais esse daqui, ó. Já faz vários ao mesmo tempo, entendeu? Não tem que ficar... Ah, esse aqui é bem que é só mistério. Mas esse aqui é tesouro. São dez. Esse aqui mais um já fecha. Esse aqui é patrulha. Então tem que só patrulhar mesmo. E é isso aí. Mais uma semana de resets e coisas. Ainda tem mais coisas que eu posso fazer. Se me der na telha, eu faço. Porque não... O... O Life Strange acabou já. Life Strange. O Life... É, o Life Strange. O Trucollo já acabou. Então... Não teria um jogo novo pra rodar. Tô jogando o Dead Strange. E eu tenho que terminar o... O Messi. Vou tentar dar uma acelerada a semana. Acabar no máximo amanhã. Já tem mais... Eu vou ter uns dias de folga daí do... Do Code Mobile pra só pegar... Só entrar pra pegar o negocinho. Dá uma brincada. Então é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever. Deixa o seu like. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.